Olá amigos caçadores de tesouro, eu sou o Idaless Aventura e vamos para mais uma caçada aqui na praia Infelizmente o meu canal está com muita caçada só na praia, estou fazendo um investimento para fazer uns mergulhos Quero ver se dá certo, vamos fazer uns mergulhos agora em Rio Então vamos prosseguir aqui para os meus equipamentos O decretor de metais Excalibur 2 Minha pá peneira, o Sandscope Crocs Boladão Apareceu, Crocs Boladão aqui E vamos nessa, se não for inscrito no canal já vai se inscrevendo e vai deixando o like, valeu! Primeiro sinal bom aqui dentro da árvore, vamos ver o que sai Hummm, não sei, deixa eu tirar aqui Não sei o que que é, mas parece ser uma fivela Acho que é uma fivela isso aqui hein, é uma fivela dourada Vamos seguir Objeto meio cortante ali, o som não acho que seja uma coisa boa Pode ser um pedaço de uma lata Ah Era um anel Acho que eu achei um anel parecido com esse aqui na fazenda lá Só que ele era enorme lá e cabia no meu dedão Acho que não cabe É, mal cabe aqui no meu indicador Foi o primeiro achado aí, uma pratinha aí que é legal Vamos nessa e vamos ver se eu acho mais coisa bacana aí durante o meu percurso É uma bijuteria Já tá todo desgastado Olha como que é impressionante quando uma bijuteria cai nessa água salgada aí ó Poucos dias ela fica assim ó Não é muito tempo não hein, poucos dias ela fica assim ó Tudo estragado Parece ser um objeto bom hein Anel de criança Uma bijuteria, um anelzinho aí de criança hein Só um monte promissor, ó Ou é uma latinha Opá, já saiu Recém perdido ó Douradão galera Douradão ouro Epa, um ouro com Eu achei esses de 1 assim É ouro com Com aço Vou ter que recortar ele aqui pra arrancar a camada de ouro Mas Ainda assim, acho que eu vou tirar uma meia grama de ouro Aqui, vai valer uns 40 reais Meu sacrifício Vamos seguir aí Pra ver se acha mais umas peças dessa aqui Mais umas 30 peças aqui Seria legal, hein? Vamos ver que objeto vai sair Que objeto vai sair Que objeto vai sair Depois que pega um ouro, sempre dá uma animada, hein? Um anel, uma bijuteria Toda encrustada aqui Pelo barulho aqui, alguma coisa de aço Ou um pedaço de lata O anel de aço, né? Com certeza Dourado ainda pra sacanhar Faltando uma pedrinha aqui Lá parece ser um objeto bom Pelo som, claro Uma bijuteria Eu vejo amigos que fazem isso aqui Saem caçando os tesouros, hein? Acho esse tipo de anel aqui de ouro Eu só acho as bijuterias dele Ou prata Som do objeto ruim Pode ser uma lata Ou uma bijuteria aqui Um anel de... De prata Sem nome Parece ser mais um anel de aço Ou algum objeto de aço Pode ser também um pedaço Uma lasca de latinha Um anel de aço Bem simples Chegando a me aparecer Tá tão... Tão limpo aqui Que consigo me ver O barulho de... De anel... De aço aqui Pode ser pedaço de latinha Tampinha Mas se você... Se você tá vendo esses pedaços de vídeo Sempre vai ser... Eu vou falar que é... Que é aço Porque a chance de eu acertar é maior E se você vai ver no vídeo Provavelmente vai ser alguma coisa de aço Pedaço de tampinha Eu nunca vou colocar Esse aqui era um... Alargador de aço Aí ó Tá encrustado já Vamos seguindo Localizei um objeto de aço Olha que bacana Acho que esse aqui é daqui dos anel Que se desmancha É Se desmancha em dois aqui Desmanchei Acho que não consegui desmantar não Por esse som aqui Eu nunca sei que objeto que é Um som meio agudo Aqui Bom que objeto a maioria de hoje Aqui tá tudo recém-fergido Tá fácil de pegar Principalmente as tampinhas Os lacros de cerveja Aí tá tudo fácil de pegar É ruim quando tem que cavar a mão Lá uma bijuteria Com anel quadrado Só a bijuteria Guardar esse rindo aí Tchau 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 Tchau